Brincadeira de roda, memória, jogo do trabalho na dança das mãos, macia, o suor dos corpos na canção da vida, história, o suor da vida no calor de irmã, como o animal que sabe da floresta, redescobrir o sal que está na própria pele, redescobrir o doce, o saber das linhas, redescobrir o gosto e o sabor da festa, Brincadeira de roda, memória, história, o suor da vida, história, o suor dos corpos na história, a sua própria luz e fé, entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós, História Somos a semente A domente Voz Não tem a ver Do meu menino O povo Memórias Tudo precipita Na própria pessoa Beleza Vai com uma criança Que não tem meu tempo Mistério Amor se fazer É tão prazer como Se fosse dor Se for a brincadeira de volta Jogo do trabalho Pra dançar as mãos O suor dos corpos Na canção da vida O suor da vida No prazo de paz Se for a brincadeira de volta Jogo do trabalho Na dança das mãos O suor dos corpos Na canção da vida O suor da vida No prazo de paz Se for a brincadeira de volta Jogo do trabalho Na dança das mãos Estou reduzindo aos meus instintos Estou preso aos meus sentidos Reduziram meu direito A humanidade Tiraram meus semelhantes Junto de mim Arrancaram minha carta De cidadania Mas me deixaram Mas me deixaram essas palavras Na boca E eu as digo Com essa igreja Vem por aqui Dizem-me alguns Olhando-me com olhos doces Estendendo-me os braços Seguros de que Seria bom que os ouvisse Quando me dizem Vem por aqui Eu olho Há nos meus olhos Ironias e cansaços E cruzo os braços E nunca vou por aí A minha glória é essa Criar-vos humanidade E não acompanhar ninguém Que eu vivo Com o mesmo sem vontade Com que rasguei O ventre e a minha mão Não, não vou por aí Só vou Por onde me levam Meus próprios passos Se o que busco saber Nenhum de vós responde Por que me repetis Vem por aqui Se eu vim ao mundo Foi só para deflorar Florestas virgens E desenhar meus próprios Pés na areia Desplorada O mais que eu faça Não vale nada Como, pois, seres vós Que me dareis Machados Ferramentas E coragem Para eu derrubar Os meus obstáculos Corre nas vossas veias O sangue velho Dos avós E vós a mais O que é fácil Eu amo longe Os abismos As correntes Os desertos E depois Tem de jardins Tem de escanteiros Tem de tetos Tem de espátrias E tem de tratados De filósofos E sábios Eu tenho a minha loucura Levanto-a como um facho Arder na noite escura E sinto espuma E sinto E sinto Cântico Nos lábios Deus e o diabo É que me guiam Mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu que nunca Principio Nem acabo Nasci do amor Que é entre Deus e o diabo Ah, não me venho Por piedosas intenções Não me peço Definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida É um ventaval Que se soltou É uma onda Que se levantou É um átomo A mais Que se animou Não sei Para onde vou Não sei Para onde vou Sei Que não vou por aí Porque já tive Presta E levo Este sorriso Porque já chorei Demais Hoje me sinto Mais forte Mais feliz Quem sabe Só levar A certeza De que muito pouco Eu sei E nada Sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor Das massas E das maçãs É preciso amor Para poder Fonçar É preciso paz Para poder Sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E voltando em frente Como um velho Monhadeiro Levando a boiada Contocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor Das massas E das maçãs É preciso a chuva Para poder É preciso paz Para poder Sorrir É preciso a chuva Para flore Todo mundo Amar um dia Todo mundo Chora Um dia A gente Chega E não vai Embora Cada um de nós Compõe a sua própria história E cada Ser É preciso a chuva É preciso a chuva E ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor Das massas E das maçãs É preciso o amor Para poder Fulsar É preciso paz Para poder Sorrir É preciso a chuva Para flore Tanto de nadar Porque já tive Pensa E eu preciso Porque já chorei De paz Cada um de nós Compõe a sua história E cada Diz Para É preciso Ser Capaz E ser Feliz Aplausos Há homens Que lutam Um dia E são bons Há homens Que lutam Um ano E são melhores Há homens Que lutam Muitos anos E são muito bons Mas Há homens Que lutam Toda a vida E esses São imprescindíveis Sonhar Mais um sonho Sim Lutar Quando é fácil Ceder Vencer O inimigo Invencível Negar Quando a regra É vender Sofrer A tortura Implacável Romper A encarnível Prisão Voar No limite Improvável Tocar E nasce Esse meu chão É minha Lei É minha Questão Virar Esse mundo Cravar Esse chão Não me importa Saber Se é Terrível Demais Quantas Guerras Terei Que vencer Por um pouco De paz E amanhã Se esse chão Que eu beijei For meu leito E perdão Vou saber Que valeu Delirar E morrer De paixão E assim Seja lá Como for Vai ter fim A infinita Aflição E o mundo Vai ver Uma flor Brota Do impossível Chão Passa uma lista De grandes amigos Quem você mais via Há dez anos atrás Quantos você ainda vê Já não encontra mais Já não encontra mais Faz uma lista Dos sonhos Que tinha Quantos você Já deixou de sonhar Quantos amores Jurados Pra sempre Quantos você Conseguiu Preservar Onde você ainda Se reconhece Na foto passada No espelho Ou espelha De agora Hoje é do gênero Que achou Que seria Quantos amigos Você Jogou fora Quantos mistérios Que você Soltava Quantos você Conseguiu entender Quantos segredos Que você Guardava Hoje são bobos Ninguém Quero saber Quantas mentiras Você Condenava Quantas você Tive que Correter Quantos defeitos Sanados Com o tempo Era o melhor Que havia Em você Quantas canções Que você Não cantava Hoje Assovia Pra sobreviver Quantas pessoas Que você Amava Hoje Acredita Que Amam Você Faça uma lista De grandes amigos Quem você Mais via Há dez anos Atrás Quantos Quantos você Ainda vê Todo dia Quantos você Já não encontra Mais Quantos segredos Que você Guardava Hoje São bobos Ninguém Quer saber Quantas pessoas Que você Amava Hoje Acredita Que Amam Você Vai Pudê Amam Tchau Lula Tchau Amém. 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 Que a força do medo que tenho, não me impeça de ver o que aceito. Que a morte, de tudo em que acredito, não me dame os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com o ferro. Apenas respeitadas como sendo a única coisa que resta um ouve inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que eu ouço e a outra metade o que eu calo. Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo me torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro de ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que eu fui, a outra metade é eu da nossa vida. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o Espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar. Porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é a plateia, a outra metade é cansaço. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor, a outra metade é cansaço. Porque metade de mim é amor, a outra metade é cansaço. Porque metade de mim é amor, a outra metade é cansaço. E que a minha loucura seja perdoada. Se meu amor, a lua descansa meu caminho, meu amor em festa se fez feliz, lembrou a seresta que um dia eu fiz. Onde for, quero ser seu pai, já me fiz a guerra, me leva a lua, esta terra encerra meu bem, e já faz tempo e abre o caminho, só a noite ensina onde vou chegar, por onde vou, quero ser seu pai. Onde ele roda, amém, nesta camada eu sei, eu sei de ser sozinho. Onde ele roda, amém, nesta camada eu sei, meu namorado é rei, nas lendas do caminho, onde as rei. Onde ele roda, amém, nesta camada eu sei, meu namorado é rei, nas lendas do caminho, Onde ele roda, amém, nesta camada eu sei, meu namorado é rei, nas lendas do caminho, Se meu amor me ensina onde vou chegar, por onde vou, quero ser seu pai. Me leva, amor. Quero ser seu pai. Me leva, amor. Quero ser seu pai. Me leva, amor. Quero ser seu pai. Quero ser seu pai. Eu sei. Que os homens perderam a doçura, de cantar morreria, mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Simplicidade em que a voz é escrava da melodia Se gostasse a canção da esperança Pra inundar de alegria A tristeza de nossas crianças De cantar novelia Mas quem sou eu, mas quem sou eu Simplicidade nas cenas profanas da poesia Se gostasse de cantar com paz e paz Pra cantar agonia Nessas terras de gente cativa De cantar novelia Mas quem sou eu, mas quem sou eu Simples a gente da estrela Veio gente das hipólias É preciso muito, muito mais Gente cantando É preciso muito, muito mais É quase um esforço sobre o barulho Pra conseguir mudar os planos É preciso muito, muito mais Gente cantando É preciso muito, muito mais Cantar a paz no mundo inteiro É quase um esforço derradeiro Se gostasse de cantar com o barulho Pra cantar a sangria Pro universo viver com cantura De cantar novelia Mas quem sou eu, mas quem sou eu Simples cantando Simples cantante Simples cantante das noites Dançantes das fantasias É preciso muito, muito mais Gente cantando É preciso muito, muito mais Cantar, cantar que ainda é tempo Uma canção sem sofrimento É preciso muito, muito mais Gente cantando É preciso muito, muito mais Cantar com o céu, com os movimentos Cantar com a luz, com os elementos Enquanto espero Sigo cantando E cantando E cantando Eu vou vivendo Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Avray Ave Maria competing Seus bilhos E as portas me das que...